A carreira do cantor e compositor Roberto Carlos passaria por uma verdadeira transição ali no final de 1968. Ele deixaria de ser aquele ídolo da juventude, né, rebelde, aquele ídolo da Jovem Guarda pra se transformar no maior cantor de músicas românticas do Brasil. Naquele período ele já havia deixado o comando do programa Jovem Guarda que ele apresentava junto com o Erasmo e também a Vanderlei lá na TV Record. Só que essa transição do Roberto Carlos ela não seria imediata. Ela demoraria pelo menos uns três anos pra acontecer. Durante o ano ali final de 68, depois 69, 70 e ainda 71. Nesse meio tempo o Roberto Carlos deixaria de gravar esses rocks açucarados da Jovem Guarda pra lançar soul music, funk e também black music. Vamos lembrar que nesse período aí, no final ali dos anos 60, o mundo inteiro tava vivendo um período de efervescência cultural. Aqui no Brasil a ditadura tinha endurecido bastante, né, por causa da promulgação do Ato Institucional Nº 5. Então não dava mais pra ficar gravando músicas falando sobre carrão, né, falando sobre brotos e tudo mais. Isso tinha passado. Nem mesmo os jovens brasileiros concebiam mais esse tipo de alienação. Era um momento de repensar o que tava acontecendo na política do Brasil e arrumar uma forma de lutar contra isso. Vamos lembrar também que nos Estados Unidos tava acontecendo uma luta pelos direitos civis, né, partindo ali do movimento negro. E a black music era o som que permeava tudo isso que tava acontecendo. Nos discos do Roberto Carlos de 1969 e 1970, eram muito perceptíveis ali os elementos de funk, soul e até da música gospel, né, através dos naipes de metais, linhas de baixo mais acentuadas e um coro de vozes muito presente, inspirado na música gospel americana. Junto com essas canções iriam aparecer também as baladas românticas do Roberto Carlos, que iriam agora permear toda a sua carreira. O romantismo sempre teve presente na obra do Roberto Carlos, só que ele se restringia às letras das músicas. Agora, os arranjos seriam também de músicas românticas. Seriam arranjos dominados por cordas, por piano e também com vogais estendidas, né, na hora de cantar. Exatamente pra mexer com o coração do público que tava ouvindo aquelas canções, né, pra elas, pras pessoas suspirarem de paixão. Isso iria causar uma mudança de público no Roberto Carlos, né, porque se antes ele era um ídolo da juventude, agora, como um cantor adulto, né, ele atingiria as grandes massas, né, ele atingiria também o público adulto. E isso iria alçar ele ao posto de maior cantor popular do Brasil. No ano de 1971, Roberto Carlos já tinha completado seus 30 anos de idade. É óbvio que isso reflete na maneira como a pessoa enxerga o mundo e refletiu na maneira como o Roberto passou a compor as suas músicas. Porque ele estava ali vivendo a sua fase de maior maturidade, né, pra cantar sobre esse amor, mas agora é um amor mais maduro, mais delicado, que encara o mundo de outras formas. E esse período, essa fase, vai ser a consolidação de vez de tudo aquilo que ele já tinha produzido no último ano. Esse Roberto Carlos romântico. Esse Roberto Carlos que vai cantar pras grandes massas e pro grande público. É, a transição tava feita ali, né, no álbum de 1971. A transição tava completa. Exatamente. Quando ele lançou em dezembro o álbum de 1971, titulado ali de Roberto Carlos, que foi o décimo primeiro álbum da sua carreira, a transição aconteceu. E isso fez com que o Roberto Carlos se consolidasse de vez dentro do estilo romântico que ele tanto buscou nesse período, né. Inspirado ali também pelos grandes nomes da música romântica mundial, como, por exemplo, Frank Sinatra. A crítica abraçou muito também essa transformação do Roberto Carlos, né. Eles nunca tiveram contra ele. E a crítica dizia que ele podia, sim, a partir daquele momento, ser colocado no hall dos grandes intérpretes da música brasileira. E até isso se estenderia até os dias atuais. A gente sempre disse aqui nos vídeos, né, que a forma como o Roberto e o Erasmo Carlos lidaram com o fim da Jovem Guarda, né. O Erasmo Carlos sofreu bastante com isso. Porque na cabeça dele, de jovem ali, ele achava que o movimento musical nunca iria acabar. E como a Jovem Guarda era um movimento musical como tantos que a gente conhecia, é fato que uma hora iria acabar. É como se fosse uma boy band, né. A gente já falou isso aqui no canal. A boy band chega, faz um sucesso estrondoso, mas chega uma hora que o sucesso dela acaba. O público muda, né, e vai buscar outra coisa. E o Roberto Carlos se ligou nisso, né. Ele percebeu que uma hora o movimento iria acabar. E antes do barco afundar, ele pulou e foi buscar outros caminhos. Ele não ficou batendo cabeça, né. Exatamente. Ele foi buscar o próprio caminho e encontrou e teve muito êxito. Por causa das músicas que o Roberto Carlos colocava nas paradas de sucesso, também por causa das vendas dos discos dele, a gente nem precisa dizer que ele virou ali o coqueluche, né. O queridinho da gravadora CBS aqui no Brasil. Ele era tratado como se ele fosse um produto diferenciado, entendeu. O cristalzinho ali da gravadora. Tanto que o disco de 1971 iria ser gravado nos Estados Unidos. Uma coisa que se tornaria aí recorrente na carreira dele a partir daquele momento. Gravar nos Estados Unidos, a gente tá falando ali do começo dos anos 70, era garantia de qualidade sonora, né, de arranjos mais aprimorados. A tecnologia nos Estados Unidos era maior do que a dos estúdios aqui do Brasil. A pré-produção do disco Roberto Carlos de 71 começou em setembro daquele ano, nos estúdios da CBS no Rio de Janeiro. E um mês depois, o Roberto Carlos embarcou com a equipe, né, com o produtor Evandro Ribeiro, lá para os estúdios da CBS em Nova York. Onde os arranjos do disco iriam ser feitos pelo maestro e arranjador americano Jimmy Wisner, né, que iria trabalhar com o Roberto Carlos ainda há alguns anos. O Wisner seria responsável pelos arranjos de orquestra, que estariam presentes nos discos do Roberto Carlos a partir de agora. Então, quando você fala em discos com arranjos de orquestra, você pensa num disco pesado, né, num disco com muita produção, com produção boa, né. Roberto Carlos era tratado como um artista internacional. As músicas românticas que estavam presentes ali, né, nessa fase da carreira dele, não eram músicas românticas ditas bregas, né, como até hoje alguns críticos chamam. Era uma música romântica conectada com o que estava acontecendo ali na música mundial, né. Uma música romântica que soava ali como um country rock, parecido ali com o que estava sendo feito pelo Bob Dylan e o Harry Nilsson, né, que eram dois grandes astros da música americana naquele período. E a Soul Music, como a gente tinha falado, né, amarrou aí essa transição do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, para o artista romântico, também estava presente. Eram os últimos suspiros da Soul Music dentro da obra do Roberto Carlos. E outra característica também do repertório desse disco é a aproximação do Roberto Carlos com a MPB. Vocês vão ver no faixa a faixa aí, como é que aconteceram umas parcerias aí do Roberto Carlos que o aproximaram da MPB que estava sendo feita ali no começo dos anos 70. E esse aqui é o disco Roberto Carlos de 1971, que traz esta capa aqui, que pela primeira vez não tem uma foto do Roberto, né, estampada na capa, mas sim um desenho, uma gravura feita pelo Carlos Lacerda, que traz esse fundo branco, com a imagem do Roberto Carlos desenhada com esses traços, né, em preto, marrom, trazendo exatamente essa imagem distorcida, né, que ele estava tentando reafirmar uma nova identidade para aquele momento. Então aqui a gente tem um Roberto que está procurando se mostrar, mas que ainda a gente não sabe qual vai ser a dele. É a procura da própria imagem, né, que coisa louca. Essa aqui figurou uma capa icônica aí, né, quando a gente pensa em Roberto Carlos nas suas capas, essa é uma das primeiras que vem à cabeça, porque é exatamente por causa dessa composição cênica da capa. E atrás, na contracapa, a gente tem aqui uma foto feita pelo Armando Canuto, que traz também uma imagem meio distorcida do Roberto Carlos, mas que já mostra o que é que a gente tem, né, esse novo cantor. A gente tem aqui os cabelos do Roberto encaracolados, né, como na capa. Inclusive, se assemelhando muito ali, aquele imaginário hippie, da contracultura, né, dos movimentos de esquerda. Então, uma coisa mais livre, né, um cantor que agora está pronto para amadurecer e seguir aí o seu destino. Vamos lembrar das capas da Jovem Guarda, né, que tinha o Roberto Carlos sempre ali de terninho, né, com o cabelo de chapinha, né, cabelo lisinho. Todo engomadinho, arrumadinho. E aí ele começaria essa fase aí do Roberto Carlos Cabelos ao Vento, né. Dava esse sentido de liberdade, né, de crescimento, né, tanto pessoal quanto musical. Exatamente. E a capa tem uma textura, né, Gui? Você percebe que ela tem uma textura, ó. Principalmente aqui, quando entra o preto na capa, você percebe algo mais brilhante aqui. A capa é uma capa mais dura, né. Então, isso aqui era caro para fazer, né. Isso aqui era caro, mas a gravadora não estava poupando esforços, nem dinheiro para divulgar a obra do seu maior artista. Nessa fase, o Roberto Carlos já lançava seus discos em dezembro, exatamente para pegar a época do Natal. Então, época do Natal, você ia nas lojas de disco, estava sempre lá a capa do Roberto Carlos na vitrine, e o disco dele tocando na vitrola, né, para chamar a galera para comprar o disco. Imagina quanta gente ganhou isso de Natal. Exato, né. E vamos mostrar o disco também, o selo clássico aqui da CBS, né, o selo laranja da CBS. Na ficha técnica do disco, nós temos Roberto Carlos na voz, Rick Ferreira na guitarra, Paulo César Barros, do Renato Seus Blue Caps, no baixo, Altamiro Carrilho na flauta em detalhes, e o Lafayette, no órgão Raymond, em Eu Só Tenho Um Caminho e Amada Amante. Todo cantor de grande sucesso tem uma música ali que, quando ele vai fazer um show, não pode faltar no seu repertório, né. E a gente, quando fala de um cantor como o Roberto Carlos, que tem uma carreira aí de tantos anos, impossível não ter essa música ali, que é imprescindível em todos os seus shows. E a música da carreira do Roberto Carlos é detalhes. Uma música que foi lançada em 1971, que abria o disco dele daquele ano, e que, desde que foi lançada, nunca pôde ficar de fora de um show do Roberto Carlos. É uma música que, quando começa a tocar os primeiros acordes, ali a plateia já vem ao delírio, né. O Roberto Carlos já disse em entrevista que detalhes é uma música que ele vai cantar a vida toda. Foi numa noite de março de 1971, que o Roberto Carlos estava lá na sua casa, no Morumbi, e aí veio uma inspiração. Ele pegou o violão, começou ali a arranhar um primeiro verso, aí insistiu, fez um segundo, quando ele foi fazer um terceiro, ele não conseguiu, e aí ele resolveu deixar pra lá. Pegou um gravador, registrou ali o que ele tinha feito até então, e foi dormir. No outro dia, ele acordou, foi ouvir essa gravação, e falou, meu Deus do céu, será que eu bebi ontem, né? Ele achou tudo muito ruim. E aí ele começou a modificar aquilo que ele tinha feito. E aí ele ligou pro Erasmo Carlos, né, o parceiro dele, que tava morando no Rio de Janeiro nessa época, e falou, olha, bicho, tem uma música aqui que eu comecei a resenhar, e a gente precisa trabalhar nela agora. Tinha algumas músicas que eles faziam por telefone, ou faziam longe um do outro e tal, mas o Roberto, gente, imagina, eles compuseram muitas músicas juntos, então tinham algumas, e o Roberto sabia que não dava pra ser a distância, não dava pra ser por telefone, tinha que ser pessoalmente. Então o Erasmo Carlos na mesma hora pegou o avião, foi pra São Paulo, e ali o Roberto ficou tocando o violão, e o Erasmo Carlos sentado no chão, com um papel ali, anotando os versos que eles iam criando. Quando tudo tava pronto, o Erasmo Carlos tava achando ali, a letra de detalhes, e a música, detalhes perfeitas. Só que o Roberto implicou com o verso, né, o ronco barulhento do seu carro, mais especificamente com a palavra ronco, né, ele achava que aquilo destoava da canção. Ele tava casado com a Nisse nessa época, né, e aí ele acabou mostrando pra ela, ela achou que não tinha que mudar nada, que tava incrível. Ele mostrou pra empregada, ele depois mostrou pra tecladista, pra pessoas lá do estúdio, da CBS. Na verdade ele ficava prestando atenção, quando a pessoa ouvia ele cantar o ronco, se a pessoa tinha alguma reação de desagrado, né, porque ele tava esperando o momento disso acontecer, pra ele falar, não, eu tenho que mudar essa palavra. A última palavra viria ali do Evandro Ribeiro, produtor dos seus discos, inclusive produtor desses discos de 71, e o Evandro não esboçou nenhuma reação, disse que não tinha que mudar nada na música, que a música tava perfeita, e foi aí que o Roberto Carlos se convenceu de que a letra e a melodia de detalhes estavam prontas. Não adianta nem tentar me esquecer. A letra fala sobre um grande amor que acabou, e aí aquele homem inconformado com o fim daquela relação diz pra aquela mulher, né, que apesar dela arranjar outras pessoas na vida dela, o tempo passar, os detalhes da relação deles, né, detalhes visuais, detalhes de cheiro e tudo mais, vão sempre estar presentes. com o tempo, essas lembranças, esses detalhes vão se tornando cada vez maiores. A gente tem que citar também o Jimmy Wisner, que foi o responsável pela introdução de detalhes, né, aquela introdução super doce, que é a que faz todo mundo sacar que é a música que tá rolando quando a gente ouve. Aliás, essa seria uma característica da obra do Roberto Carlos, né, sempre colocar uma introdução, os primeiros acordes ali que seriam emblemáticos, que seriam marcantes nas suas músicas. O resultado final de detalhes agradou tanto o Roberto Carlos que ele já chegou a dizer em entrevista que detalhes é a sua música preferida, de todas que ele compôs durante a vida dele. Olha só o depoimento. Nessa composição, consegui dizer tudo o que queria e da forma que queria dizer. Às vezes, a gente não consegue chegar a esse ponto numa música. A gente quer dizer uma porção de coisas sobre determinado tema, mas o máximo que consegue é chegar perto. Já em detalhes, eu realmente disse tudo o que eu queria daquele tema, da forma que queria e com os detalhes que eu queria citar na música. Eu e Erasmo fomos realmente muito felizes. É por isso, meu filho, que detalhes se tornou aí um patrimônio da música popular brasileira e eu realmente, particularmente, acho a letra mais fantástica aí criada pelos dois. Foi a música mais importante desse lançamento do Roberto Carlos. Lá no início da década de 70, o Caetano Veloso estava em Londres cumprindo seu exílio forçado pela ditadura militar. No início do ano de 1970, o Caetano teria dado uma declaração dizendo que estava compondo uma música para Roberto Carlos. Isso gerou a seguinte resposta do Roberto. Caetano tem dois estilos. O estilo da coisa bem compreensível, bem simples e que ele faz muito bacana. E tem também outro estilo muito complicado, que ele gosta de fazer e que eu acho que está muito certo. Dentro da coisa compreensível que ele faz, eu gostaria de gravar uma composição dele. O fato é que em setembro daquele ano, Caetano Veloso gravou uma fitinha com uma música e enviou para Roberto Carlos, que recebeu a canção Como 2 e 2. que trazia ali uma letra super dualista, que falava tanto sobre o amor, mas também refletia muito sobre a situação do país, né? A situação que o Brasil estava vivendo naquele momento. E sobre o afastamento também do Caetano Veloso do Brasil, né? Esse afastamento forçado. Isso fez com que o Roberto Carlos analisasse aquela letra ali e precisasse refletir bastante se ele gravaria ou não essa música, o que aconteceria exatamente um ano depois só, né? Lá em 1971, quando ele foi produzir o seu disco lá nos Estados Unidos, ele resolveu tirar essa canção da gaveta e gravar. Como 2 e 2 não é uma música de protesto, mas está dentro de um universo ali um pouco perigoso, né? Porque o Caetano estava exilado por causa de tudo que estava acontecendo. Foi preso e tudo mais, né? É, isso é uma coisa muito sutil, né? A gente tem aqueles versos lá que dizem, né? Tudo vai mal, tudo mudou, não me iludo e contudo. A gente tem também a citação do livro do George Rowe, que seria a frase como 2 e 2 são 5. Esse livro, ele se passa ali no universo distópico, ele faz uma grande crítica sobre esses regimes totalitários, né? Sobre ditaduras. O personagem principal diz essa frase exatamente repetindo aquilo que o governo quer que ele sempre diga, né? A propagando uma mentira, a propagando uma ideia que é do próprio governo. E vale lembrar que aqui no Brasil a gente vivia o governo Médici, né? Um governo totalmente ufanista, um governo que exaltava o Brasil e escondia as suas mazelas. E nos Estados Unidos, ele gravou a música ali com uma levada de blues, né? Com um coro maravilhoso de soul music. E gravou realmente com uma banda de blues, que foi lá pro estúdio totalmente... Ele não tava esperando por isso, o produtor chamou uma banda de blues e fizeram aí essa maravilha de gravação, né? Tudo em volta está deserto, tudo certo Além da parceria entre Roberto e Erasmo Carlos, o compositor que o Roberto mais gravou durante a sua carreira foi Carlos Cola. Inclusive, ele faleceu em janeiro de 2023 e ele teve, então, um papel muito importante na carreira do Roberto. O Carlos Cola nasceu em 1944 em Niterói. Em 1969, ele se mudou pro Rio de Janeiro e ingressou na faculdade de Direito. Enquanto ele fazia a faculdade de Direito, ele tocava em bares à noite, né? Porque ele sempre teve esse pezinho aí na música. Foi através de um quarteto vocal chamado de O Grupo que ele conheceu o Maurício Dubocque, que seria ali um dos seus maiores parceiros na hora de compor, né? Geralmente o Maurício Dubocque fazia a composição e o Carlos Cola fazia a letra. Quando esse quarteto vocal chamado O Grupo iria gravar ali um novo disco, o Carlos Cola, que tinha uma certa afinidade ali com o Roberto Carlos, que ele havia conhecido na época dos festivais da TV Record, pediu uma música pra ele. O Roberto, compõe uma música aí pra gente gravar. O Roberto falou assim, não, tudo bem, mas então compõe uma música pra eu gravar também no meu disco. Ele nem levou muito a sério essa história, mas chegou pro Maurício Dubocque, né? Parceiro dele, e falou, olha, a gente tem que fazer uma música pro Roberto Carlos. Eles compuseram A Namorada e Negra. E, pra espanto dos dois, o Roberto gravou as duas. Gravou A Namorada em 1971, que é a música que vem agora na sequência do disco, e Negra no disco de 1972. A partir daí, todo ano, toda vez que o Roberto Carlos iria lançar um disco, né, eles mandavam uma música e o Roberto Carlos acabava gravando. O Roberto Carlos acabava gostando, né? Eles reuniam ali todos os elementos românticos que o Roberto gostava. Lógico que, ao longo do tempo, o Roberto começou a ficar um pouco mais exigente, né? E aí, eles compunham, às vezes, 30 músicas, e o Roberto escolhia uma só. E aí, as outras 29 músicas, eles distribuíram ali pros outros cantores de música romântica. Tem uma questão muito importante aí do Carlos Collor, que é o seguinte, Ele, como advogado, ele trabalhou na ordem dos advogados do Brasil, a partir ali dos anos 70, né? Até o começo dos anos 80. E a OAB foi uma organização também muito importante ali na luta contra a ditadura militar. Olha só o que o Carlos Collor fazia. Eles descobriam ali onde estavam os advogados que estavam presos, que estavam sendo torturados, e ir atrás, onde eles estavam encarcerados, né? Pra fazer, pra colher depoimentos desses advogados. Isso fazia com que os militares parassem de torturar esses advogados, já que eles estavam sendo procurados ali por um órgão importante que eles tinham que ficar de olho. E esse trabalho do Carlos Collor, nem o próprio Roberto Carlos sabia. Era uma coisa assim, a ordem dos advogados do Brasil não sabia que ele era compositor, e quem gravava as músicas dele não sabia que ele exercia esse trampo de advogado tão importante na luta contra a ditadura ali, na ordem dos advogados do Brasil. Um verdadeiro agente secreto. Um agente secreto, exatamente. Mas o Carlos Collor não fazia militância dentro das suas letras, não. Muito pelo contrário. Era um momento ali, eu acho, dele desaluviar toda aquela tensão que ele vivia. Então ele compunha músicas românticas, né? Nada de subversivo. A música Namorada é uma declaração de amor daquelas que só o Roberto Carlos sabia gravar nessa época e ganhava o Brasil inteiro. Olha só a letra, né? A namorada minha espera, meu refúgio, meu regresso, minha vida, meu amor. Para aquela fase romântica que o Roberto estava inaugurando na carreira dele, nada melhor do que uma música com um amor rasgado, assim, declarado, como o Carlos Collor tinha composto aí nesse momento. Na sequência do disco, a gente tem um compositor muito associado à Jovem Guarda. Eu tô falando do Renato Barros, que era líder da banda Renato e seus Blue Caps. Ele compôs pro Roberto a música Você Não Sabe O Que Vai Perder, que foi gravada nesse disco com ali uma pegada bem R&B, né? Um rockzinho. Traz uma linha de baixo sensacional, feita pelo irmão do Renato, o Paulo César Barros, que também fazia parte da banda. Só que a letra é ali um desavergonhamento total, né? Se antes a gente tinha um Roberto na música anterior falando ali de um amor rasgado, apaixonado, aqui a gente tem um Roberto sem vergonha na cara nenhuma. Por quê? Ele tá tentando convencer a namorada de que os pulos que ele dá fora ali, né? Do namoro dos dois, não interfere no relacionamento. Na verdade, é dela que ele gosta. E que ele faz isso pra saber se existem outras melhores do que ela. Isso é um absurdo, né? Que horror! Um machismo, assim, imperdoável quase, né? Totalmente. Não sei se o Roberto Carlos gravaria uma música dessa hoje em dia. Mas gravou ali e passou, né? Tá tudo certo. Diz que eu nada faço por nós dois Que vem uma semana e só um mês depois No começo dos anos 70, o Roberto Carlos iria começar a gravar músicas biográficas, confeccionais, músicas ali com letras muito particulares onde ele relembraria momentos difíceis da sua vida como, por exemplo, o acidente que ele sofreu quando ele era criança lá em Cachoeiro de Itapemirim, né? A cidade onde ele nasceu. Em 1971, numa das viagens que ele fez a Nova York, né? Pra fazer as tratativas do álbum ali que ele iria lançar com os executivos da gravadora CBS ele voltou pro hotel e aí ele pegou o violão e compôs essa canção. A música Traumas vem ali numa parceria do Roberto com o Erasmo Carlos. O acidente aconteceu em 1947 num dia de festa lá em Cachoeiro do Itapemirim, né? Porque era o dia do padroeiro lá da cidade, né? O dia de São Pedro. E era um dia ali onde as pessoas, né? Colocavam roupa nova, né? Tinha um desfile, tinha banda marcial. E foi nesse momento aí de muita alegria que, infelizmente, o Roberto Carlos acabou caindo na linha do trem e perdeu metade da sua perna direita. Um assunto aí que, durante muito tempo, foi proibido, né? Pro Roberto Carlos. E assim, hoje em dia, apesar de ele já ter gravado essas músicas, ainda parece que é um assunto muito delicado, né? Que nem a imprensa fala muito sobre isso. Olha só, sobre Traumas, ele já chegou a dizer o seguinte. Essa música surgiu de uma revolta dentro de mim. É baseada nos problemas que ficam escondidos dentro da gente. saiu como uma explosão, pois não conseguia mais segurar as coisas que se passavam comigo no momento. No fim da letra, eu já compreendia melhor os problemas. Gosto demais de traumas. Ele fala na letra, né? O Roberto Carlos, de uma mentira que o pai dele contou, né? A mentira do pai que foi tentar enfeitar as coisas ali num momento muito difícil pro Roberto de cirurgia, né? Porque ele ficou muito tempo no hospital, teve que fazer cirurgia. Eram cirurgias delicadas e tudo mais. Então o pai dele iria e ia, né? No quarto pra tentar minimizar a situação, né? Pra dizer que a situação não era tão feia como parecia. Afinal, era uma criança. Era o filho dele que tava ali naquela cama. E naqueles anos 70, como o Roberto já tinha enfrentado a mesma situação, assim, de ter um filho que fazia cirurgias delicadas, né? A gente tem a história do Roberto Carlos ter o filho que nasceu com problema na visão, né? Então ele teve que passar por várias cirurgias delicadas. E o Roberto agora assumiu o espaço de pai. Então ele começou a compreender aquilo que o pai dele fazia com ele na mesma situação anos atrás. Olha só a letra como fala disso que eu tô dizendo pra vocês. Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade. Aí depois quando ele se coloca no lugar do pai. Talvez um dia pro meu filho eu também tenha que mentir pra enfeitar os meus caminhos. Que ele um dia vai seguir. Meu pai um dia me falou Pra que eu nunca mentisse Você percebe que a cura pra esse trauma na vida do Roberto Carlos ele encontrou na própria música. Ele não fazia essas músicas por acaso, né? Ele fazia essas músicas exatamente porque ele queria desabafar. Ele precisava desabafar, colocar pra fora. E era através da obra dele que ele fazia isso. Ele procurava a cura pros seus problemas dentro do próprio ofício dele, né? Dentro da música. Na sequência vem a música Eu Só Tenho Um Caminho composta por outro nome aí muito associado à jovem guarda Getúlio Cortes. Essa música traz uma letra já muito mais espiritual que tem uma pegada religiosa de alguém que tá ali buscando esse novo caminho buscando uma nova forma de viver a sua vida. A música tem uma clara inspiração aí, né? Na música gospel. Tem vários coros também. Então a gente tem essa pegada mais uma vez pra abrir caminho pro que tá vindo ainda no disco, né? Porque a gente tem outras músicas que vão falar também sobre esse tema mais espiritual. Eu só tenho um caminho Eu só tenho um caminho A música Todos Estão Surdos teve parte gravada no Rio de Janeiro e parte gravada lá em Nova York, né? Com os arranjos do Jimmy Wisner que era um cara ligado diretamente ao blues americano e que deu também uma contribuição cultural muito importante pro jazz, né? Ele tinha trabalhado com artistas como por exemplo Barbra Streisand, Tony Bennett Então o Roberto Carlos tava trabalhando ali com um dos maiores, né? Na hora de fazer uma música ali com essa pegada de soul music Essa coisa, música gospel americana que tá presente aí em Todos Estão Surdos Vamos lembrar que em 1970 o Roberto Carlos gravou a música Jesus Cristo E não era usual que o nome Jesus Cristo fosse usado numa letra de um artista popular A palavra Jesus Cristo aparecia de repente num outro louvor ali dentro de uma igreja evangélica e tal mas não de um cantor popular que tocava na televisão que tocava em todo lugar E numa época de ditadura militar né? A cabeça das pessoas ali muito fechada se causou uma polêmica muito grande a gravação porque o Roberto tocava em tudo quanto é lugar Ele tocava na televisão e aí tinham as dançarinas que estavam em trajes menores ali dançando atrás O disco do Roberto Carlos tocava inclusive em lupanários, né? Em lugares de origem duvidosa na época Então, teve uma galera aí mais radical que quis incluir o Roberto Carlos até na lei de segurança nacional dizendo assim que essa música tinha que ser banida não podia tocar no rádio não podia tocar na televisão Então, se gerou muita discussão em volta disso, né? Do Roberto Carlos do nome de Jesus Cristo estar presente nesses lugares aí que não eram lugares religiosos Pra fugir dessa polêmica o Roberto Carlos ele não deixaria de gravar suas músicas religiosas ali durante toda a sua carreira mas ele passaria muito tempo sem citar Jesus Cristo nominalmente ele falaria meu amigo senhor ele mas ele não falaria Jesus Cristo pelo menos até os anos 80, né? Quando a mentalidade das pessoas ali já estaria um pouco diferente A gente falou aqui que o Roberto Carlos não gravou música subversiva contra a ditadura militar O protesto do Roberto Carlos era outro, né? Era um protesto pacifista e também com temática ecológica Outro tema aí que iria aparecer bastante na obra do Roberto Carlos a partir de agora Então, o Roberto Carlos estava mais pra John Lennon do que pra Caetano Veloso do que pra Geraldo Vandré A música Todos Estão Surdos nada mais é do que um canto pela paz, né? E ele pede pra que esse amigo, né? Meu amigo volte logo vem olhar pelo meu povo o amor é importante vem dizer tudo de novo Ele pede pra esse amigo Jesus Cristo pra retornar porque as pessoas precisam ouvir novamente as palavras que ele disse quando esteve aqui na Terra É basicamente isso E é engraçado, né? Porque é uma música com matemática extremamente religiosa mas ao mesmo tempo super dançante cheia de swing, né? E que legal, né? que o Roberto Carlos tinha essa liberdade esse peito pra fazer uma música como essa numa época ali de pensamentos tão retrógrados Agora vem uma das músicas desse disco que pra mim é já vou dizer logo de cara a minha preferida de toda a discografia aí do Roberto Carlos é Debaixo dos Caracóis de seus cabelos porque primeiro por causa da letra da melodia mas também por causa da história que tá por trás desta música Quando o Roberto foi pra Londres ele telefonou pro Caetano Veloso que estava exilado lá por causa da ditadura militar dizendo que queria fazer uma visita Quem atendeu o telefone no dia foi a Rosa Maria Dias que era esposa do Péricles Cavalcante né? Elas moravam ali junto com Caetano e o Roberto disse que queria fazer uma visita a Caetano e Gil ela de início não acreditou muito né? porque ela era muito fã do Roberto imagina que o Roberto Carlos tá ligando aqui mas depois ela foi contar ao Caetano que Roberto estava em Londres e queria fazer uma visita pra eles eles ficaram então super emocionados com essa visita do Roberto e vale lembrar que ele e o Caetano não tinha uma proximidade né? Eles se encontravam ali em bastidores de gravações na TV em rádio e tudo mais só que eles nunca tinham parado pra ficar um tempo conversando se conhecendo trocando uma ideia então ali em Londres seria a primeira vez que isso aconteceria vale lembrar também que o Caetano Veloso chegou a escrever um texto pra revista o Pasquim um texto que ele escreveu quando ele tava exilado e nesse texto ele dizia que o rei veio me visitar ninguém entendia o que ele queria dizer com o rei veio me visitar ninguém lembrava do Roberto Carlos né? quando o Roberto chegou lá no apartamento onde eles moravam ele tava acompanhado da Van Der Lea e da Anice né? a sua esposa na época e eles chegaram ali foram conversando o Caetano perguntou se ele tava produzindo se ele tava compondo músicas o Roberto falou tô sim pediu um violão e cantou né? nas curvas da Estarada de Santos o Caetano achou aquilo belíssimo aquilo maravilhoso ele chorou muito naquele momento ele até conta que ele foi tão desavergonhado que ele tava ali chorando não tinha lença ele limpou as lágrimas do vestido da Anice que tava sentada do lado dele o Caetano tava sentado no chão né? ela tava com o vestido preto rodado ele pegou o vestido e passou assim mas o fato é que aquilo serviu pro Caetano sentir como se fosse como se o Brasil estivesse mandando aquilo pra ele né? como se o rei como se o Roberto Carlos representando o povo brasileiro estivesse ali naquele momento trazendo um pedacinho do Brasil por quê? pro Caetano o exílio foi muito difícil diferente pro Gil né? o Gil ele já se adaptou o Gil ele saia à noite ele curtiu mais Londres vivenciou né? tudo aquilo em um outro olhar quando o Roberto Carlos viu aquela imagem de um Caetano cabeludo de barba coisa que Caetano nunca gostou de ter né? ele deixou a barba crescer tava amarelado porque ele não tomava sol enfim foi uma imagem que ficou na cabeça do Roberto e quando ele chegou no Brasil ele foi comentar com o Erasmo Carlos né? de tudo aquilo que ele tinha visto o estado do Caetano e como que um cara tão incrível podia estar passando por aquilo e juntos ali eles começaram a compor a música debaixo dos caracóis de seus cabelos né? que é uma música lindíssima que fala exatamente sobre um país que aguarda ansioso o retorno de um astro só que na época quando o Roberto foi gravar a canção eles não revelaram que era uma homenagem a Caetano porque eles poderiam sofrer ali com a censura porque o Caetano era considerado inimigo da pátria naquele momento mas o Roberto gravou a canção passou ali como se fosse uma música que falasse de amor uma mulher de cabelos encaracolados ou qualquer coisa desse tipo né? quando Caetano Veloso esteve de volta ao Brasil em 1971 pra participar lá da cerimônia de aniversário do casamento dos pais deles a Betânia conseguiu essa permissão especial o Roberto foi até o Caetano e falou olha tenho essa música que é pra você e aí ele cantou debaixo dos caracóis de seus cabelos e a partir daquele momento o Caetano toda vez que pisava na areia toda vez que ia pra praia cantava essa música do Roberto porque pra ele foi ali algo muito bonito muito tocante e muito emocionante gente a letra é tão bonita que aqui lembrando da letra eu cheguei até me emocionasse é muito bonita um dia areia branca seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar e eu acho tão bonito isso janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar e ao se sentir em casa sorrindo vai chorar gente é muito bonito isso imagina como é que o Caetano se sentiu abraçado com essa música pelo Roberto nesse momento e o próprio Caetano já disse que essa foi uma música que chamou ele de volta pro Brasil porque quando a música foi lançada ali em dezembro de 71 ela foi para as paradas de sucesso em 72 que foi o ano do retorno do Caetano e do Gil para o Brasil quando eles voltaram do exílio então pro Caetano foi isso esse símbolo de retorno ao nosso país 21 anos depois lá em 1992 o Caetano Veloso gravou essa música no seu disco circulador naquele show ao vivo que ele fez e ele revelou essa história dizendo que a canção tinha sido composta em homenagem a ele na sequência vem a música Se Eu Partir uma composição de Fred Jorge é mais uma música que fala sobre um amor que está se acabando e aí o Roberto Carlos diz para sua amada que se ele partir ela vai sofrer com a solidão quando lembrar dele e tudo mais tudo vai mudar no dia que eu partir nada do que Fomos vai sobreviver vou estar presente em sua solidão ninguém vai conseguir matar tanto amor sem o meu calor que sempre lhe aqueceu frio e silencioso o quarto vai ficar a melodia é muito triste gente tem um arranjo muito triste e o Roberto Carlos canta com uma sofreguidão assim que é impossível você está sofrendo uma dor de amor ouvir essa música e não se emocionar o Fred Jorge foi um compositor muito conhecido por fazer versões para o português de músicas em inglês que estouraram muito durante a Jovem Guarda durante o período do Ye 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 ele seria também um dos compositores favoritos da obra do Roberto Carlos porque essa canção se eu partir não seria a única que o Roberto iria gravar durante a sua carreira tudo vai mudar no dia que eu partir agora é a vez do Foxtrot entrar na jogada através da canção I Love You mais uma composição do Roberto e do Erasmo na letra eles falam ali de um cara que é super careta é conservador e para impressionar a mulher amada para tentar reconquistá-la ele vai usar a calça ali que era aquela famosa calça dos anos 70 calça jeans aprender gírias aprender a falar inglês enfim tudo isso para poder reconquistar o amor da sua vida e na canção o Roberto Carlos ele aparece cantando com a voz toda impostada relembrando esses cantores da década de 40 de 50 como se ele fosse revivendo esse momento mas não é para ser levado com seriedade tanto que a música é cheia de bom humor uma música ingênua até é um momento divertido desse disco de canções românticas que pesa o clima vou me modernizar você vai ver o Roberto Carlos sempre foi fã de uma das maiores cantoras do Brasil que tinha uma voz ali inconfundível que é a Dolores Duran por causa das suas músicas românticas com amor assim sofrido doído que era o que o Roberto Carlos estava começando a fazer na sua carreira ele lembrou de Dolores Duran quando ele foi compor essa música de tanto amor né parceria dele com o Erasmo Carlos mas ele se lembrou também de Claudete Soares que era uma cantora ali contemporânea também da Dolores Duran que foi uma das únicas cantoras da MPB que defenderam o Roberto Carlos no período da Jovem Guarda porque quando ele surgiu a galera da MPB a gente já falou de Elis Regina passeata contra a guitarra elétrica tal 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 todo mundo achava que aquela música que o Roberto Carlos fazia era uma música descartável e nem consideravam ele um compositor que deveria ser levado a sério já Claudete Soares que também era uma cantora romântica já dava valor pra obra do Roberto tanto que ela chegou a gravar Como é grande o meu amor por você quando o Roberto ouviu essa versão ele prometeu pra Claudete eu vou fazer uma música especialmente pra você gravar e foi o que ele fez em 1971 quando ele compôs De Tanto Amor ele queria usar aquela exclamação que a Dolores Duran usava nas suas músicas como por exemplo Por Causa de Você uma das músicas mais famosas da Dolores que eu adoro inclusive que ela canta Ah você está vendo só o jeito que eu fiquei e que tudo ficou Roberto Carlos queria usar essa exclamação na música e foi o que ele fez em De Tanto Amor e ele canta Ah eu vim aqui amor só pra me despedir e as últimas palavras desse nosso amor e por aí vai tem o Ah quase enlouqueci também aparece outra vez na letra aí então essa foi totalmente uma inspiração aí da obra da Dolores Duran de quem o Roberto era fã e a letra é sofrida a letra é doída ele fala da hora da despedida né que eu acho que é a hora mais difícil ali de terminar o relacionamento que é a hora que as pessoas vão deixar vão se ver pela última vez e é exatamente desse momento que o Roberto fala nessa música a Claudete Soares fez muito sucesso quando ela gravou essa música no início do ano de 71 então ela lançou a música primeiro e aí no final do ano em dezembro no disco do Roberto Carlos ele fez também uma versão e o que né fez com que a música fizesse ainda mais sucesso e até hoje da obra do Roberto Carlos quando se fala de canções românticas é uma das mais importantes ninguém podia amar assim e eu amei pra encerrar o disco com chave de ouro a gente tem mais uma pedrada romântica a música Amada Amante com melodia do Erasmo Carlos e letra de Roberto Carlos essa música junto com Eu Só Tenho Um Caminho não tiveram a orquestração do Jimmy Wisner porque elas foram gravadas anteriormente pra coletânea às 14 e mais né e depois foram reaproveitadas no disco são as duas únicas músicas de disco que foram gravadas aqui no Brasil na CBS aqui no Brasil Amada Amante tem uma letra ali que a princípio parece que está se referindo a um caso extra-conjugal mas o Roberto Carlos está também denunciando aqui um problema social do Brasil daquele momento ele faz uma declaração sobre a situação que ele estava vivendo com a sua esposa Nice os dois se casaram em 1968 lá na Bolívia porque a Nice era desquitada e no Brasil não existia lei do divórcio então ela não poderia se casar com o Roberto aqui eles foram se casar lá o casamento assim foi super comentado foi até transmitido nas emissoras de rádio aqui no país o fato é que em 1971 o Roberto estava cansado dessa situação né ele estava denunciando ali esse problema do Brasil que só viria ter a lei do divórcio em 1977 o Roberto e a Nice ainda correram um grave risco do casamento não ser aceito aqui no Brasil né e isso tudo ali fazia parte da rotina do casal existia muito preconceito né Gui contra principalmente a mulher a mulher desquitada exatamente a mulher que era desquitada e se casava de novo era pior ainda se casar de novo era tratada como amante mesmo do cara vale lembrar também que em 1940 o Getúlio Vargas proibiu o uso da palavra amante nas músicas daquele período então marchinhas sambas não podiam utilizar essa expressão até mesmo veículos de comunicação e isso é uma coisa que vai se arrastando através da cultura criando uma imagem negativa em cima de alguma coisa e foi o que aconteceu com a palavra amante vamos entender então o Roberto escreveu a letra pensando na Nice que era a sua esposa mas ele usou a palavra amante que era mal vista desde os anos 40 aqui no Brasil amante era um significado de relação extra-conjugal era a visão que o brasileiro tinha e o Roberto foi muito audacioso de colocar essa relação extra-conjugal dentro da tradicional família brasileira e ele ficou impressionado da forma com que a música se alastrou porque as pessoas ouviram aquilo acharam bonito e a música foi tocando em todos os lugares O álbum Roberto Carlos de 1971 foi um sucesso absoluto de crítica e de público dessas 12 músicas que fazem parte do disco pelo menos 10 tocaram muito no rádio e algumas músicas como Amada Amante como 2 e 2 detalhes debaixo dos caracóis e seus cabelos são músicas que ultrapassaram a linha do tempo e até hoje estão presentes no imaginário do brasileiro O Roberto Carlos se tornou então o maior cantor romântico do Brasil e essa fórmula ele iria usar durante todo o resto da sua carreira até hoje o Roberto Carlos é esse cantor romântico que foge daquele estigma do cantor brega ele conseguiu de alguma forma diferente de outros cantores como por exemplo Agnaldo Timóteo de fugir desse atestado de cantor brega e quanto ao álbum de 1971 ele é considerado um dos maiores da música brasileira e para alguns fãs também o melhor da carreira do Roberto Carlos é isso então espero que você tenha gostado de mais essa viagem nossa aqui pela discografia do rei Roberto Carlos e agora Guilherme o que eles que estão assistindo tem que fazer? Primeiro de tudo se inscrever aqui no canal ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que está vindo nessa nova temporada da biblioteca e também comentar bastante aqui tudo que você está achando desse vídeo quais músicas você mais gosta enfim todas as suas impressões e compartilhar nas suas redes sociais para os seus amigos para a sua avó para quem você quiser deixa o seu like aí que é muito importante comenta aí se você curte esse disco do Roberto Carlos e qual o disco do Roberto Carlos que é seu preferido é esse de 71 é outro diz aí para a gente vou deixar aqui na tela também outros dois vídeos muito legais aqui do canal onde a gente fala da obra do Roberto Carlos o inimitável e Roberto Carlos de 1968 são dois vídeos aí bem legais aqui do canal tá certo? a gente se vê na próxima beijão valeu tchau tchau